Bom galera, é o seguinte, eu reagi já o primeiro trailer WandaVision, o novo trailer que vai estar no link da descrição, agora essa aqui é a segunda parte dos reagindo dos trailers da Marvel que estreou ontem, dia 10, esse aqui é o segundo, Falcão e Soldado Vernal, esse aqui tá dublado, então vamos reagir, então estão prontos? Em 5, 4, 3, 2, 1, vamos reagir. Ó mano, legal, Capitão, ó o Salmilson, ó o banco cortou o cabelo mano, eu já tinha visto um trailer antigamente, Marvel Studios. Eita, tá cheio de crime. Tá de cabeça pra baixo. É, sem maço, nossa sem maço! Nossa! As pessoas precisam de proteção. É, precisa mesmo. Marvel Studios apresenta. Nossa! Barão Zemo mano! Exante um símbolo. Nossa! Nossa! Qual é o nosso plano? Nossa, que lindo! Uau! Nenhum plano? Olá! Eu adoro esses dois. Nossa governo, vocês são preconceitosos, vai calçar o Falcão como se fosse um falcão. Falcão? Que é da besta. Nossa! Que lindo! Mano! Nossa! Nossa! Falcão e o Soldado Invernal! O que que tá rolando nesse seu cérebro robótico? Não vai querer saber. Ah, tô vendo ele trabalhando. Granagem. Tão dando defeito. Tão pegando fogo. Ah, eu te odeio. Eu gostei. Só no Disney+. Tão pegando fogo. Tão pegando fogo. 50 com! Por favor. E aí, vai� a volta aqui. E aí, vai te deixa ver... Obrigado.